Como Pomini e os outros vão escapar do incrível Circo Digital? Essa é a pergunta que não quer calar, porque realmente as chances não parecem nada boas pra esses personagens fofos do Circo Digital, e nem pro Jax. Eles não têm nenhuma memória dos seus passados, nenhuma habilidade especial que possa ajudá-los e nem mesmo sabem muita coisa sobre como o Circo Digital funciona, mesmo que alguns deles já estejam presos lá há anos. Mas sempre me dizem que a esperança é a última que morre, e se existe uma entrada, com certeza existe uma saída. E é sobre isso que a gente vai conversar agora. Bom, pra ter uma ideia de como a história de Digital Circus pode terminar, é bom a gente lembrar de outros filmes e séries que tenham uma proposta parecida. E eu tenho certeza que uma das grandes inspirações pra esse desenho é o clássico Matrix. Nesse filme, todos os humanos são prisioneiros em um mundo digital comandado por máquinas que dominaram o mundo. E a forma dos humanos serem libertados é através de um escolhido, destinado a salvar todos. E isso também pode acontecer no desenho O Incrível Cerco Digital. Talvez a Pómine possa ser essa escolhida que vai libertar todos os prisioneiros daquele mundo. Até porque ela foi a única que conseguiu passar por aquela porta de saída misteriosa, o que já indica que ela deve ter algo especial. E agora você está pensando, tudo bem, a Pómine pode ser a escolhida e tal, mas ela foi escolhida por quem? Aí é que as coisas começam a ficar interessantes, meu caro. Porque eu acredito que o Kane ou Caim pode não ser o único manda-chuva desse universo digital. Eu acho isso por dois motivos. O primeiro é o nome do Dentuço. Eu sei que Kane ou Caim é uma sigla em inglês para Entidade de Rede Criativa com Inteligência Artificial, mas esse nome também lembra muito Caim. E pra você que não sabe, Caim é um personagem bíblico que matou seu irmão Abel por ter inveja do quanto ele era bondoso e amado. É, esse Caim não era um cara muito legal, não. E isso me leva ao segundo motivo de eu achar que o Dentadura não é o único todo poderoso do circo. A marca daquela empresa que aparece no escritório que a Pómine encontra, C&A, essas podem muito bem ser as iniciais do Caim e Abel, ou seja, o circo digital. Provavelmente foi criado por essa empresa, que é comandada por essas duas pessoas. Se são irmãos, aí eu já não sei. Mas pode ter rolado um desentendimento entre eles, e enquanto o Caim queria usar o novo programa de simulação para prender as pessoas, o Abel, que seria um cara mais sensato e mais bondoso, não concordaria com essa ideia. Mas o Caim provavelmente não se importou com a opinião do sócio e colocou seu plano em prática assim mesmo. E ele pode ter criado uma inteligência artificial com um nome parecido com o dele para servir como um guarda daquela prisão. Bom, e é claro que o Abel não ia deixar o sócio malvado dele fazer isso. Então ele pode ter criado sua própria inteligência artificial, que também se chamaria Abel, e que estaria tentando invadir o circo digital para ajudar as pessoas que o Caim aprisionou. Mas isso não é tão fácil, porque o Kane deve ter controle absoluto sobre aquela parte do sistema que é o Digital Circles, e não permitiria que outra inteligência artificial acessasse. Então Abel precisaria da ajuda de alguém de dentro do programa, que pudesse criar uma brecha no sistema para ele entrar. Então ele precisaria de um escolhido. Assim como eu, que escolho você para se inscrever nesse canal, dar um like nesse vídeo e compartilhar com seus amigos fãs de um incrível circo digital. Bom, e pensando nisso tudo, pode ser que tenha sido Abel que fez aquela porta de saída aparecer para a Pomni, já que ela claramente era alguém que queria escapar. Os outros meio que já aceitaram a condição deles. Na verdade, lembra que o Kinger disse que o Calfomo também falava de uma saída? Isso pode significar que antes da Pomni aparecer no circo, o Abel pode ter escolhido o Calfomo para ajudá-lo. Mas infelizmente o palhaço acabou enlouquecendo antes de cumprir seu destino. Mas é claro, gente, que eu tenho que dizer que isso tudo é só teoria. Pode ser que, na verdade, esse Abel nem exista e os personagens vão acabar escapando de um jeito completamente diferente. De qualquer forma, eu adorei falar dessa minha ideia com vocês e eu espero que vocês também tenham gostado. Comentem essas opiniões, deixem aquele likezinho para o YouTube ficar feliz e se inscrevam no canal se vocês gostaram do incrível Circo Digital. Muito obrigada e hasta la vista!